Irmão eu tô aqui, não é porque eu corre miô, eu não vou sumir Tô contigo nos dias pós, nos dias ruins, eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão, melhores dias virão Irmão eu tô aqui, nem se o barraco desabou Te ajuda a construir, lembra da luz que te guiou Mantendo o caminho, eu vou sempre tá ali Não desanima não, melhores dias virão Se tiver de baixo, de alta, raro achar alguém pra confiar Eles querem tá do lado, poucos, vem pra não somar Não quer esmola de ninguém, no começo eu fiz uma aposta Fui dar um tiro no escuro, pronto acertei a porta Olhei os caminhos, olhei pro meu lado e vi que eu não tava sozinho Na pia fase aparece o melhor dia Basta acreditar, amanhã vai ser melhor ainda Irmão eu tô aqui, não é porque eu corre miô, eu não vou sumir Tô contigo nos dias bons, nos dias ruins, eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão, melhores dias virão Irmão eu tô aqui, nem se o barraco desabou Te ajuda a construir, lembra da luz que te guiou Mantendo o caminho, eu vou sempre tá ali Não desanima não, melhores dias virão Sei que vai chegar, melhores dias virão Irão chegar, eu tenho fé Eu sou a luz, no seu campo de visão escuro Eu diria mais, não tá mais duro que se encolou Era das orações com Deus Coro, ora, que a vitória é sua Acredite, quem anda com Deus não tem nada Segue firme na jornada e decola, decola Eu vou buscar porque eu sou livre pra voar Conquistar o melhor que a Viver meu melhor dia Quem tem parado fica, meu tempo passar Então bora, bora lá, que a estrela brilha Oh, brilha Parando, eu tô aqui desde a primeira Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha, brilha Brilha, joga bola, joga dor Muita saudade no show, nunca será esquecido Brilha, brilha E sempre vai brilhar A história de quem vencer não se apagar Irmão eu tô aqui, não é porque eu corre miô Eu não vou sumir Tô contigo nos dias bons, nos dias ruins Eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão Melhores dias virão Irmão eu tô aqui Se o barraco desabou Te ajuda a construir Lembra da luz que te guiou Mantém no caminho Eu vou sempre tá ali Não desanima não Melhores dias virão Várias pessoas nunca imaginaram o que é viver isso aqui, velho E agora faz barulho aí que é bom satisfeirão Irmão eu tô aqui Não é porque eu corre miô Eu não vou sumir Tô contigo nos dias bons, nos dias ruins Eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão Melhores dias virão Irmão eu tô aqui E se o barraco desabou Te ajuda a construir Lembra da luz que te guiou Mantém no caminho Eu vou sempre tá ali Melhores dias virão Melhores dias virão Melhores dias virão Legenda por Sônia Ruberti